A Hora do Rush fez fazer o quê? Foi fazer hunt lá em celebra Ah, agora vamos celebrar Ficada de lutar, bruh A Hora do Rush, tipo, ela é neutrinha, tá ligado? Ela não tem culpa Pelo menos eu livrei ela de pagar vidbank e de pagar 30 makers em 10 servidores